Jesus Cristo, a Serpente Levantada do Deserto Introdução Imagina você se dirigindo a seu amigo, ou líder, ou seu cônjuge ou qualquer pessoa próxima de ti comparando-o como se fosse uma serpente. Ou ainda dizer que Buda, Confúcio ou Malmé é como uma serpente. Certamente estaria numa situação muito complicada e até mesmo correndo o risco de morte. Se não fosse o próprio Senhor se comparar à serpente que foi levantada no deserto por Moisés, acharíamos uma blasfêmia dizer que ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é como uma serpente. Sim, conversando Nicodemus, mestre da lei, líder religioso mas também um homem natural, Jesus disse, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3,14 e 15 Texto de Números 21 4 ao 9 Então, partiram do Monte Ror, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto? Onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão viu. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse. Havemos pecado. Por que temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés. Fez uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente? Se olhava para de bronze? Sarava. Contexto de números 21. 4 ao 9. Israel estava a caminho da terra prometida e precisava passar pelas terras de Édon. Mas esse havia negado permissão para cruzar em sua terra a caminho de Canaã. Números 20. 14 ao 21. Deus disse a Moisés para não lutar contra Édon. Deuteronômio 2, 4 e 5. Pois este povo também era descendente de Abraão. Eram filhos de Esauque e por sua vez filho de Isaac e netos de Abraão. Assim, Moisés dirigiu o povo para o sudeste. A terra prometida ficava a noroeste. Para fazer uma longa e difícil jornada ao redor da terra de Édon. Nesse ponto, os israelitas ficaram impacientes. Eles tinham acabado de ver uma vitória sobre alguns cananeus. Números 21. 1 ao 3. Por que eles não podiam marchar por Édon e matar aqueles que se opusessem à sua jornada? Então, ao virarem para o sudeste, eles murmuraram contra Deus e Moisés. Como resultado de suas murmurações e desprezo pelo cuidado e provisão de Deus a eles no deserto durante todos esses anos. O Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo como julgamento? De modo que muitos morreram. Essas serpentes são chamadas de abrazadoras ou ardentes porque quando mordiam a pessoa, ela queimava como fogo antes de morrer. O povo estava em pecado contra Deus e Moisés, blasfêmia, orgulho, presunção, rebeldia entre outros pecados. Deus precisava revelar ao povo o vosso pecado, sua gravidade, consequência e resultados. Então, com essa consciência, o povo se arrependeria e buscaria o perdão do Altíssimo. Então, o Senhor lhes envia o maior símbolo do mal que poderiam conhecer, serpentes. Interessante que não foi apenas uma ou duas serpentes, mas várias entre toda aquela gente. Mostrando que o pecado estava espalhado e alcançando a todos. As serpentes lhes mordiam e iniciava o processo de morte com muita dor. A estratégia foi tão excelente e o resultado não poderia ser melhor. Deus sempre sabe como agir com sabedoria e excelência. Leiamos as palavras do povo a Moisés. Veio o povo a Moisés e disse. Havemos pecado? Porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Números 21,7 Então Deus traz a solução. Mandou que Moisés construísse uma serpente de metal e colocá-la em uma haste. Todos em Israel que fosse mordido viveriam se olhassem para a serpente. Realmente temos que admitir? Esse plano foi muito estranho e complicado de se entender. Israel já conhecia os dez mandamentos e um deles era não fazer nenhuma imagem esculpida. Também se lembrava de como Arão havia feito o bezerro de ouro e o terrível julgamento que veio daquele terrível episódio. Por último, toda a nação conhecia a história da detestável serpente no jardim do Éden que provocou a queda de nossos pais no pecado. E agora Deus ordena a Moisés que faça uma imagem de uma cobra e a coloque em um poste. Não tenho dúvidas que novamente Moisés enfrentou oposição. Mas o Senhor na sua infinita sabedoria estava ali revelando coisas muito mais grandiosas e gloriosas que iria acontecer no futuro. Seu Filho, Jesus Cristo, nos revelou o desfecho final. Ele mesmo é o cumprimento daquela tipologia, que na sua plenitude fora cumprida quando foi levantado no madeiro. Aplicação do texto Igualmente nós cristãos estamos vagueando no deserto desta vida rumo a cananha celestial. Todos nós estamos com o veneno da serpente em nossos corpos. Satanás, a antiga serpente, injetou o pecado em nosso pai Adão que por sua vez passou para toda a humanidade. Nós o trazemos em nossa natureza e por isso também pecamos. Estamos sentenciado à morte, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo? E pelo pecado, a morte? Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12 Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23 O povo de Israel no deserto não tinha como fazer nada por suas vidas. Apenas esperar a morte. Igualmente a humanidade nada pode fazer diante do pecado. Apenas esperar a morte como tem acontecido com muitos no decorrer da história. No episódio de João capítulo 3. Jesus revela isso. Nicodemos era um homem religioso. De boas obras. Cumpria seus deveres como cidadão. No entanto, Jesus lhe exorta que deveria nascer de novo. Ou seja, estava condenado pelo pecado como todos os demais humanos. Deus por seu infinito amor e misericórdia, providencia o salvação. Aos judeus no deserto a vida terrena. A nós cristãos, vida eterna. A salvação veio do alto. Diretamente de Deus. Não veio de conselhos e estratégias humanas. Deus foi quem deu e efetuou a salvação ao povo no deserto. Nós cristãos, temos uma única salvação dada e pelo Altíssimo através de seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo o que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. João 3,16 No deserto, a serpente era suficiente para salvar o povo. Nada mais era preciso. A não ser fé e obediência na ordem de Moigés. Também temos um Salvador que é suficiente. Jesus que foi levantado no madeiro do Golgotha é único e suficiente para nossa salvação. Basta olhar para ele e crer em sua obra redentora. Observe que é uma salvação simples, objetiva e exclusiva de Deus. Nada de malabarismos, shows, preço, obras humanas ou qualquer coisas que inventam por aí. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Efésios 2,8,9 E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Dado entre os homens. Pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12 No ensinamento de Jesus, o mestre da lei Nicodemus não conseguia entender estas coisas. Isto porque como o povo no deserto precisava reconhecer que estava em pecado. Se arrepender e buscar a solução no Senhor. O fariseu Nicodemus achava que era bom. Não tinha pecados. Estava tudo bem entre ele e Deus e para ser salvo o ser humano precisa reconhecer que é e está em pecado. Não consegue por si só resolver o problema. Precisa quebrar o orgulho e ir até Deus que lhe dará a solução para seus pecados e sentença de morte. A serpente simboliza o pecado. Ela levantada no poste simboliza Cristo que se fez pecador por nós. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21 Hoje sabemos como se vence o veneno de uma víbora? Com o próprio veneno da víbora se faz o antídoto. Cristo fez o antídoto do pecado para nossa redenção quando encarnou em si mesmo todos nossos pecados. Seu sangue possui o antídoto que elimina o pecado de nossas vidas. Sem pecados estamos livres para viver eternamente ao seu lado na cidade celestial. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7 Conclusão Olhai para mim E sede salvos Todas as extremidades da terra Porque eu sou Deus E não há outro Isaías 45,22 E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna João 3,14 e 15 Às vezes uma situação do tempo E é um lugar que o Filho do Homem seja levantado E o começo da noite A paz tem que manter no deserto